Fala galera aqui, Ken! Falou vagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E como todo sábado, hoje foi divulgado, digamos que vazado, as novas missões da semana 5 do passe de batalha dessa temporada 4, beleza? Lembrando que elas foram vazadas hoje, porém, somente serão lançadas na terça-feira, no dia 29. Então, já fiquem preparados para as novas missões que serão lançadas semana que vem, beleza? Bom, a primeira missão da semana 5 é para você causar dano com SMG a oponentes, 500 de dano. Você não precisa eliminar, somente causar dano, eu acho que essa missão vai ser até tranquila. E você também consegue causar dano, tipo, quando você nocauteia um inimigo, sabe, no modo dupla ou esquadrão. Então, tipo assim, você nocauteou um cara com uma shotgun, você pode finalizar ele de SMG, e esse dano que você finalizou ele no chão, conta também como dano a oponentes, tá ligado? Então, é só uma dica para quem quiser resolver mais rápido, ok? A segunda missão é para você achar baús em Dust de Vod, que seria a cratera empoeirada, certo? Você tem que achar 7 baús na cratera empoeirada. Nesse local tem 10 baús, eu estarei mostrando na foto para vocês onde fica cada um. 5 baús com no meio da cratera, sabe, onde tem aquelas paradas muito loucas, e o resto dos 5 ficam espalhados aí pela cratera, beleza? Lembrando que você tem que abrir 7 baús ali na cratera empoeirada. A terceira missão é para você usar uma jetpack. Bom, essa missão é tranquila, tipo, eu acho muito tranquila, você consegue resolver muito de boa, né? E a última missão, que você ganha 5 estrelinhas de categoria, é para você procurar pedras de gravidade. O que seria aquelas pedrinhas que você fica com o poder, sabe, de pular e tudo mais, onde você encontra em vários lugares do mapa, como a cratera principal, ou aquelas outras crateras menores, né, espalhadas pelo mapa. Você tem que usar 7 pedrinhas, eu acho que essa missão também é extremamente tranquila. Se eu não me engano, já teve essa missão em alguma das semanas aí que passou, não lembro qual, mas já teve, tá ligado? Agora vindo aqui para as missões que você ganha 10 estrelas de categoria para cada desafio aqui, ou seja, uma categoria para cada um deles. A primeira é para você seguir o mapa do tesouro encontrado no Bosque Gorduroso. Bom, eu não tenho ainda a imagem do mapa, né, mas assim que ele for lançado, eu estarei mostrando num vídeo como resolvê-lo, beleza? A segunda missão que você ganha uma categoria diretamente aí do passe de batalha é para você eliminar oponentes com minigun ou light machine gun, que seria a metralhadora leve e a minigun, tá ligado? Você tem que eliminar dois oponentes. Bom, essa missão pode ser muito difícil se você não usa minigun ou metralhadora leve, que eu acho que é o caso até de muita gente, eu, por exemplo, não uso minigun e nem metralhadora leve. Porém, tem uma maneira de você resolver esse desafio muito fácil, duas maneiras na verdade. Um deles é para você cair com um amigo na solo, tipo, matar ele, tá ligado? Ou ele te ajudar e tudo mais. Ou a outra é para você jogar o modo dupla ou esquadrão. E quando você nocauteia um inimigo, você elimina com essa arma. Ou seja, ah, eu tô jogando lá o modo esquadrão com meus amigos, eu encontrei outros inimigos, eu nocautei um cara com uma shotgun. Assim que você nocauteou ele com uma shotgun, lembrando que você tem que ter nocauteado, tá ligado? Você puxa sua minigun ou sua metralhadora leve e elimina ele no chão. Isso conta como eliminação, certo? E a última missão da semana 5 do passe de batalha é para você eliminar oponentes em Lucky Land, que seria a plataforma da sorte, aquele local chinesinho, né, do mapa lá embaixo. Você tem que eliminar três oponentes. Eu vou falar a real, essa é a missão mais difícil aqui dessa semana. Porque, manos, eliminar oponentes lá na plataforma da sorte é difícil e é chato, mano. Porque eu lembro que teve uma missão igualzinha do passe de batalha da temporada passada. Foi chato de resolver, mano, porque pouquíssima gente caia lá e, tipo, então eu recomendo a você a fazer essa missão logo assim que for lançado, né? Porque quando essa semana aí de desafios for lançada, geral vai estar caindo lá para resolver a missão. Então eu recomendo a você cair lá também para fazer de uma vez por todas, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo dessas missões vazadas aqui da semana 5. Lembrando que geralmente quando elas são vazadas, tipo, 90% delas acabam realmente indo para o jogo. Então não se preocupem, né, digamos que com a veracidade desses desafios, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e também já se prepare para as novas missões e ganhar as categorias que você quer, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, saquei de abraço e eu fui! Fui!